Moradores do Jardim Ângela na Zona Sul colocaram faixas na rua alertando sobre os riscos de assaltos na região. O local tem uma praça que tem servido de esconderijo para assaltantes agora. Se os moradores já sabem, olha a placa que eles estão colocando lá. Se eles já sabem o local exato onde acontece o assalto, se até o morador sabe, por que a polícia não fica plantada lá? Põe no ar. Uma rua residencial e aparentemente tranquila. Não fosse o alerta silencioso dos moradores. Se você conversar com dez pessoas aqui, oito já foram assaltados. As três faixas estão estendidas na rua Coronel Floriano Álvaro, Jardim Ângela, Zona Sul da capital. E resumem o terror que é para os moradores do bairro que estão cansados da violência. Por duas vezes, o professor Geraldo teve a casa invadida. Eu já tive muito orgulho de morar nessa rua. Depois que esses índices tomaram esses números, a gente observa que as pessoas estão indo. Este outro vizinho que tem medo de ser reconhecido encheu os portões de casa com correntes. Depois que teve a casa invadida, percebeu que os criminosos voltaram no dia seguinte para levar mais coisas. Depois vieram tentar roubar minha moto de novo, no dia seguinte. A minha janela levaram minha televisão, meu videogame. Em boa parte dos casos, os moradores atribuem essa pracinha como um facilitador para os bandidos. Nos fundos, há uma passagem que dá acesso à rua de trás. A praça é pequena, mas concentra muitos frequentadores, principalmente à noite e aos fins de semana. Gente, inclusive, que nem mora no bairro. A reclamação da vizinhança é quanto ao formato em que esse lugar foi construído. Sem iluminação e com dois muros, como esse daqui, que obstruem a visibilidade. Isso, na prática, significa um problema. Porque em tempos de insegurança, quem caminha aqui pela rua, mal consegue enxergar se há alguém do outro lado do muro. O seu Francisco mora bem próximo desse ponto e diz que muitas vezes o espaço serve como esconderijo. Ela tem um muro alto, a polícia passa na rua, não tem acesso, não vê quem está no interior da praça. Como se não bastassem os arrombamentos e invasões a residências, os moradores relatam ainda ataques a pedestres. Motociclistas armados circulam pela região, segundo eles. Só o filho de Dona Cícera foi assaltado cinco vezes nos últimos anos. Cada vez ele tem que entregar o celular, porque ou o celular ou a vida. Os registros de ocorrências na delegacia do bairro dispararam. Em 2016, foram 783 casos de roubos e furtos. E só no primeiro trimestre desse ano, 1.059 ocorrências do mesmo tipo. Para eles, a falta de policiamento no bairro favorece o aumento desses índices. A ausência da polícia que devia fazer mais ronda no bairro, que intimidava mais.